Ao que parece, o fim de uma era de trapaças está chegando finalmente. A Ubisoft parece estar preparando uma novidade bem grande contra os adaptadores de mouse e teclado nos consoles já pra próxima temporada. Além do mais, está mais que confirmado que o próximo operador é brasileiro, e tem até teorias de um suposto retrabalho pro Blackbird vindo aí em março. Esse vídeo tá recheado de novidades pra gente conversar, então já deixa o seu likezinho aí abaixo pra ajudar na entrega desse vídeo pra rapaziada, pode crer? Vambora! E oficialmente falando, já temos um nome para a próxima temporada que vai ser a estreante do oitavo ano de conteúdo do jogo, no caso, a Operação Command & Force, ou Força Comandante no nosso belo tupiniquim. É um nome bem genérico, eu sei, e só por mais que muita gente não esteja hypado pra essa season, até pela falta de vazamentos e pistas do que possa acontecer, a Ubisoft tá conseguindo criar um marketing bem interessante justamente por isso. Eles começaram divulgando o novo esquadrão da Ibana, o Viper Strike, e confirmando o get do novo operador, que nessa altura do campeonato tá todo mundo maluco tentando descobrir o que ele faz e como ele entra no meta. E eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Insta pra ver as teorias, e caras, tem de tudo um pouco. Só que claro, a principal teoria é que seja uma espécie de Troll system, ou no nosso belo português, um SDA do Jäger só que no ataque. Pode ser qualquer coisa, desde um drone hardbreeder até um drone de choque que seja, tá realmente bem legal porque pela primeira vez em muito tempo nem mesmo os leakers sabem do que se trata. Claro que semana que vem a surpresa acaba logo no começo da semana por conta dos vazamentos, mas por enquanto tá bem intrigante essa questão. E o mais legal de tudo isso é que esse drone é de um novo operador brasileiro. Vocês já ouviram eu falando nesse vídeo de conteúdo do ano 8 aí em cima passando no card, que um novo operador brasileiro era quase certo que fosse acontecer agora em março com a primeira temporada do ano. E a Ubisoft pra não perder o costume meio que deixou vazar sem querer que essa teoria tá correta. Se você acessar agora a página de drops lá na Twitch, você consegue ver todos os itens que são coletáveis pelos drops do Six Invitational desse ano. E como confirmado no dia 18 na revelação da nova temporada, teremos um amuleto especial pra coletar durante a transmissão. E esse amuleto nada mais é do que um ícone indígena com a bandeira do Brasil e o texto confirmando que ela é referente à primeira temporada do ano. E baseado que os dois últimos amuletos dessa pegada tiveram a bandeira da nacionalidade dos novos operadores, é bem fácil concluir que a gente tá falando de um novo brasileiro na equipe Rainbow e no Viper Strike também. Por enquanto ainda existe a dúvida se esse é um operador da defesa ou ataque, mas pela pegada do drone é mais certo ele ser do ataque, eu acho, hein? Outra teoria que tá rondando a comunidade é a respeito de um suposto retrabalho no Blackbeard. Se vocês forem reparar na arte do Viper Strike, todos os gadgets dos operadores participantes da equipe estão na imagem, desde Rex Kairos da Ibana até o novo drone desse operador brasileiro vindo aí. Só que da lista de membros do Viper Strike, o escudo do Blackbeard é o único que não aparece na arte do esquadrão. Então que levantaram a teoria que essa caixa embaixo da mesa seria um recipiente contendo um novo gadget primário pro Blackbeard. Como eu já comentei no vídeo do ano 8, a Ubisoft sempre quer anunciar e mostrar algo que pareça chocante no começo do ano. E em termos de retrabalhos, o Blackbeard é o mais solicitado há muito tempo. Essa teoria faz sentido pra você ou nada a ver? É só uma caixa aleatória e o escudo do Blackbeard só não tá na arte porque ele é marrento? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito dessa teoria. Ainda comentando de novidades que eu já tinha antecipado a bola que poderia acontecer, nessa semana foi liberado esse teaser confirmando que dia 18, na revelação da nova temporada, teremos uma surpresa bem aguardada pela galera do console. E baseado no ícone de mouse e de exclamação, é fácil imaginar que seja relacionado à luta contra os adaptadores de mouse e teclado. Pra quem perdeu a história, desde meados de 2019, nos consoles a galera vem usando cada vez mais adaptadores de mouse e teclado, que são adaptadores que mascaram e permitem que mouse e teclado sejam usados no console, mesmo com um seed nessas plataformas não oferecendo suporte a isso. E desde 2021 a Ubisoft vem prometendo tratar o problema, falando que estão testando soluções e coisas do tipo, e agora já pra primeira temporada de 2023 eles parecem ter resolvido o problema e estarem prontos pra anunciar isso. O que vamos combinar é que remover os adaptadores de mouse e teclado vai ser uma conquista gigantesca, até porque querendo ou não é um ponto de acessibilidade, tem muita gente que joga melhor e só consegue jogar no mouse e teclado, mas é uma opção que não é nativa. E removendo os adaptadores, inclusive, o suporte nativo a mouse e teclado pode acontecer a qualquer momento. Imagina você jogando no console com seus amigos do PC com o crossplay, ou você podendo optar por jogar de controle, ou MT no console sendo pareado contra outros jogadores e também de mouse e teclado de forma legítima. Pô, seria lindo, né? E com essa remoção de adaptadores acontecendo, isso é bem incrível que vai acontecer. Tem uma galera que fala que era só liberar o mouse e teclado nativo que o problema acabaria, mas na verdade não. A função do adaptador é justamente te parear contra jogadores que estejam com o controle normal. Então mesmo que tivesse o suporte nativo e te mandasse contra outros jogadores com o mouse e teclado, ainda teria aquela parcela de trapaceiros que iam usar o adaptador pra jogar contra os controles e ter a vantagem que tem hoje, entende? Então não existe um mundo em que o mouse e teclado funcionem legitimamente enquanto os adaptadores estiverem funcionando. E falar pra vocês que na visão de muita gente é impossível da Ubisoft conseguir barrar isso, mas vão por mim, é bem incrível que eles tenham conseguido e dia 18 a gente vai entender melhor essa história. Lembrando também que tem o painel do dia 19 mostrando as novidades do ano 8. E muito provavelmente durante esses próximos dias a Ubisoft continue soltando teasers da próxima temporada. E isso é bem legal porque novamente, como não tem vazamento, a gente não sabe o que esperar. Então a gente não sabe se pode esperar por um mapa novo, um rework, mapa existente, uma arma nova, nem nada do tipo. Então esses teasers vão ser bem úteis ainda mais se continuarem trazendo boas notícias como essa da luta contra os adaptadores. Eu tô gostando de ver que a Ubisoft tá finalmente começando a corrigir os problemas da temporada, reativando os pontos de cheater banidos no PC, corrigindo os servidores que estavam instáveis desde dezembro, e agora finalmente salvando a galera do console com a nova temporada. Como eu disse, no começo da semana que vem já deve ser vazado o gameplay dessa nova operação, como sempre, mas por enquanto comentem aí se vocês conseguem acreditar que o pesadelo dos adaptadores vai acabar, ou se ainda parece impossível. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, viu? Lembrando que o Six Invitation 2023 tá acontecendo, e de 16 a 23 de fevereiro estará disponível in-game, um desafio especial em parceria com a Predator, concebendo um pacote com traje e skin de arma pra Kali. Vale deixar já anotado aí na sua agenda pra você não perder essas skins quando elas chegarem. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serduqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de segmento pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera! Tchau, tchau, tchau!